Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Se a inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não há nada de mais São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir em se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Mais do seu lado que você Siga em frente Em linha reta E não procure o que perder Se não faz sentido Discorde comigo Não há nada de mais São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Se não faz sentido Discorde comigo Não há nada de mais São águas passadas São águas passadas Escolha uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Não há nada de mais Não há nada de mais